Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira em Barão de Cotegipe com um revólver falso. Segundo a Brigada Militar, ele estava em um veículo que foi encontrado com o apoio do sistema de videomonitoramento que vem sendo implantado na cidade. Os policiais localizaram o carro após receberem uma denúncia de que um homem estaria armado com uma pistola e planejando praticar um crime no município. Ao ser abordado, ele entregou a arma e foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado.